Fala turma, hoje tô aqui com o Claudelop, ele que faz parte aí do site Tô na Mídia, um dos maiores sites do meio, digamos que musical aqui de São Paulo, representa bastante a música nordestina. Hoje nós vamos trocar uma ideia aí e falar sobre as curiosidades aí do meio musical, mais precisamente dos bastidores nas festas aqui de São Paulo. Claudel, prazer meu, cara, tá te recebendo aqui e falar com a satisfação muito grande, velho. Opa, eu que tô muito feliz de estar aqui contigo e, rapaz, quando você falou que a gente ia rolar um bate-papo, quando eu te vi as primeiras vezes eu achava que tu morava em Candeias, ali em Salvador, que falava muito da rocha, da coisa lá, mas que bom que tá aqui. É, galera, geralmente todo mundo pensa que eu sou da Bahia, velho, mas na verdade eu sou da Bahia, mas a galera pensa que eu moro lá, mas eu moro aqui desde 2018, graças a Deus tô por aqui. Ah, tá por cá, né? É isso aí. Ah, legal. Então, já aproveitando a felicidade daqui, quero te parabenizar pelo teu trabalho sensacional aí que faz. E já mandar também um alô pros outros também, que a gente sempre segue aí, eu anotei aqui alguns, tá? O Carlos CPV, né? É, o Carlos CPV22, um abraço aí. Lobão, Arlindo Orlando, Rick Noda, o Darson, MC News, Forró de Com Força, eu anotei aqui, tô lendo. É, o Chico Cobra d'água, a Patrícia, a Chumiara, um cara que ele deu uma sapecada em mim, mas eu gosto muito dele, que é o André Teclas. André Teclas, André Teclas. Acho esse cara sensacional. André, ele sapecou, foi? Foi, e o Coxinha Caboeta. É, ele teve um negócio lá que ele andou sapecando. Mas é gente boa demais, parabéns, André, teu trabalho é sensacional, eu gosto muito dele. Massa demais. Mas antes de começar, nós começamos a trocar, trocar ideia sobre o meio musical, resumem pra mim, o que é o Tonamídia, velho? O Tonamídia, o Tonamídia, cara, é uma empresa que a gente é focada no meio musical. A Tonamídia é uma editora, aproveitando aí, você quer registrar sua música bonitinha. Tonamídia faz a edição, a distribuição em plataformas digitais, porque somos uma das empresas parceiras da ONU-RPM. A Tonamídia faz muita divulgação também, plotagem de ônibus, aqueles ônibus dos artistas muito dele, Luan Santana, Zezé de Camargo, fizemos a carreta agora do Zé Felipe. Então, a Tonamídia também faz esse serviço de plotagem de ônibus, de configurações de camarins. É uma empresa focada mais no meio artístico, toda a área de divulgação, que puder, olha, entra em contato aí, eu tô na mídia aqui. Mas vocês já tem quanto tempo, mais ou menos, assim, já nesse meio musical, velho? Bom, a Tonamídia, eu acho que ela é de... Eu não sei dizer exatamente, porque o meu lance lá é... Lá ela tem umas subdivisões, entendeu? Eu sei como é que é. É, isso aí, vamos deixar pro Cleito, o Tony Cleito, que vai vir no outro, vai te falar melhor disso aí. Que a minha parte é mais é conteúdo, eu sou mais repórter lá, inclusive mais repórter de escrita, que nós temos dois lá. Tem o Lucas que faz vídeo, tem outros repórter lá. O meu sempre foi mais escrito, então eu cuido mais da parte do site, tanto o desenvolvimento como todo o conteúdo lá. Mas a Tonamídia acho que é de dois mil e quatro. Top demais, velho, top demais. Se tu puder falar mais um pouco, mais perto do microfone... Ah, sim, sim. Pode ficar ali bem perto do microfone, que o microfone tá bem baixo. Mas enfim, velho, fala um pouco de onde é que tu é. Sim, sim, claro. Bom, eu sou teu conterrâneo também, eu sou baiano, a minha cidade chama Itiúba, é ali na região do Senhor do Bonfim. Eu sou precisamente do município chamado Romulo Campos, que tem o apelido de Camaleão e Camandaroba. Eu sou dali, eu moro aqui em São Paulo há mais de 30 anos, né? Então, e desde 96 que eu sou no mundo da música aí. Mas como é que foi que tu entrou no meio musical? No musical é assim, eu já escrevia, mas sobre esportes, né? Eu tinha um jornalzinho aqui da Zona Sul e lá do Embu, que eu fazia matéria pra esse jornal. E aí começou a surgir o Mastruz com Leite, a gente começou a acompanhar, entendeu? Que ano mais ou menos, 90 aí? Foi em 95, no finalzinho de 95. Aí, em 96, aí resolveu me montar um fã-clube do Mastruz, né? Aí montamos a ideia de fazer esse fã-clube, reunir a galera. E uma das coisas era fazer um jornalzinho que informasse sobre o Mastruz. Aí eu comecei a fazer esse jornal, distribuía pra todos os sócios. Chegava em casa, a pessoa se inscrevia, ia via correio. Era fã-clube coisa nossa. Foi o maior fã-clube que o Mastruz teve, né? Hoje tem mais, porque com a internet, né? Exatamente. Mas a gente tinha... Chegou a ter 280 pessoas. Então a gente, todo mês, mandava um jornalzinho falando da turnê, falando dos cantores, da agenda. Então, aí começou. Mas como é que funcionava os fã-clubos naquela época? Hoje é mais tipo na internet, né? Como é que fazia pra comunicar com os restantes dos membros? Rapaz, a prova era rádio, cara. Rádio. Entendeu? A gente, como a gente era do Mastruz, então você tinha som, zoom e tinha as rádios aqui que a gente ouvia que tocava Mastruz, principalmente o Mano Velho, Mano Novo, lá da Band. E a gente divulgava lá o telefone e o caixa postal. O que é o caixa postal? Aí chegava a carta lá com nome e endereço. A gente fazia carteirinha desse pessoal, enviava carteirinha e todo mês um jornalzinho falando. E ainda tinha melhor, não pagava nada pra fazer isso. Eu tirava do bolso. Você era mais amor meu pela banda. Era, era. E aí a gente era sempre bem recepcionado por eles. E aí a gente fez camiseta, comprava tudo. Quando eles vinham aqui que tinha aquelas tarde autógrafo no Braz, nossa, era uma loucura. Como é que funcionava essa tarde autógrafo assim? A tarde autógrafo era o seguinte, toda vez que o Mastruz vinha fazer turnê em São Paulo, aí tem a loja lá, loja Mano Velho e Mano Novo, que é uma loja de disco, vendia CD e tal. Então eles levavam os artistas lá e tava lá na frente, a pessoa ia, comprava um disco lá e ia lá tirar foto e autógrafo com ele. Claro, interessante. Foto ainda era menos, porque nem todo mundo tinha máquina. É, exato. Mas aí eles autografavam o CD e era infinidade de gente que ia, fechava a rua. Se brincar ainda, você foi um dos primeiros fã clubes da banda também, né? Foi, é, foi, foi. Tinha um no Rio Grande do Norte e outro lá, mas a gente foi um dos primeiros. E aí se expandiu em todo lugar, a gente, show aqui em São Paulo, fim de semana, a gente ia tudo, cara. Tinha quatro. O que era Mastruz com Leite naquela época, velho? Cara, o Mastruz, o que o Mastruz fez, eu acho difícil alguma banda fazer hoje. Em que aspecto assim tu fala? A nível de arrastar gente assim pela paixão, porque hoje as pessoas vão pro forró, ela não, sei lá, ela vai pra curtir, vai pra beber. Olhar o celular. Era tudo novidade, cara. Você ia pra ver o show, você se encantava com o sanfoneiro, o outro com o baixista, aquele cantor, cantar demais, aquela cantora dançando, não sei o que. Então tudo era, era atração, entendeu? Hoje, hoje você vai no show, aí você vê um pouquinho, depois vai ali, aí vai pro celular, não sei o que, você perde. Aí você tinha a musicalidade da banda, você tinha, a Mastruz fazia cinco horas sem intervalo. Não tinha intervalo no show. A paulada atrás da outra, trocava os músicos tocando, entendeu? A primeira vez que eu vim trocar os bateristas, eu fiquei encantado com aquilo que eu assisti de cima do palco. O cara tá aqui. Aí o outro vinha com o pé aqui e tal, o outro levantava e o outro... Tipo a escala, a escala. Era, velho. Não parava nada, cinco horas sem intervalo. Começava o show uma da manhã aqui no Patativa, acaba seis horas da manhã. Coro comendo, dez, quinze mil pessoas lá, tupidos, né? Certo. Entendeu? Aí, daí, eu fazendo esse jornalzinho, aí despertou o interesse de um outro jornal, outra revista, aí o Tony Cleito também da Tona Mídia, não era Tona Mídia antes. Me chamou pra escrever sobre um... Era um jornal do Franca Guiá, eu acho, é, na época. E depois, aí foi só fazendo conteúdo, falando das outras manhãs. Ah, não sei, o forró, pode fazer os brancos aí, eu acabei... Então, na época ali, você... Na época que você começou a escrever revistas, essas coisas, foi logo no início do forró eletrônico. Foi, foi. Porque começou a vir aquela... Pegou mastruz com leite, magnífico. Magnífico, nada de caju. Calcinha a preço. A calcinha já foi bem depois. Antes. Aí veio magnífico, Noda, Limão, aí vinha outras bandas, vinha banda do Nordeste inteiro. Aí, as casas eram casas grandes, né? Você tinha patativa, normalmente o sábado era dois lugares, dizemos hoje, estourado. Patativa aqui em Santamaro e Amigão, lá no São Miguel. Eram casas que comportavam mais de 10 mil pessoas. Hoje em dia, as casas também já... Centrão. Acabou. Centrão, né? É, Amigão, era central. Acabou. Hoje mais forte assim mesmo, só o CTN. Só o CTN. A maior casa que tem... Na Capi. Show do Nordestino é o CTN. Interessante. E hoje, quem lota o CTN no forró, praticamente... Eu entendo que só dois artistas. Chão de Avião e Wesley Safadão. Sozinho, que eu quero dizer. Sozinho. Eu acho que outro artista sozinho aqui em São Paulo. É que hoje também os caras, praticamente, embora surgiu muita gente do Piseiro, nessa Nova Juventude, mas os caras... Piseiro é histórico, os caras são gigantes, né? Tem mais de 20 anos já, praticamente, de carreira. Então já tem um público consolidado, né, velho? Ah, isso é. Isso é. Então se torna muito mais fácil. É, o Piseiro tá muito forte, né? Parabéns. E aí depois você entrou no Tô na Mídia e começou. É, aí o Tô na Mídia montou... Aí já tinha as revistas, né? Já... Mais conteúdo, mais coisas pra fazer. Aí surgiu essa... Essa ritmo musical forró, né? Aí a gente foi fazendo o conteúdo dela. E depois, em dois mil e... Dois mil e dez. Dois mil e dez, a gente montou o site. Aí começou a montar o site. Aí começou a coisa da internet. Aí antes... Não, foi dois mil e dez, é. Dois mil e dez. Dois mil e onze. Não, em dois mil e quatro, eu montei um site só falando de forró. Chama Planeta Forró. Tem até hoje, tá lá. Mas você não olha o conteúdo, não? Coloco, coloco até hoje. Mas como eu tô mais na Tô na Mídia, aí a Tô na Mídia não é só forró, não é só música nordestina. A gente anda muito no sertanejo. É, não é uma mistura musical. Tudo, né? Pra você ter uma ideia, tem vez hoje. Tem vez que a gente recebe cento e cinquenta e-mails por dia de conteúdo de gente que quer publicar. E é todo mundo. É Gustavo Limbe, é Jorge Matheus, é assessoria de rap, de funk, de tudo. Porque a gente englobou tudo lá, né? Então... É interessante. É bom que, tipo, não fica preso somente no estilo musical, né, velho? É. Porque tem aquilo comigo. Quem se define, se limita, né, velho? É igual... Por isso que eu te falei que eu achava que você era de candês, que você falava tudo rocha, rocha... É, antigamente eu ficava muito preso naquilo, velho. Só que não vai, velho. Aí quando você se define de uma coisa só... É. Tipo, quando eu comecei meu canal, nem foi algo assim proposital, mas eu resolvi colocar meu nome. Mas hoje, cá na frente, eu vejo a vantagem que tem, porque eu não tô me limitando a nada. Só coloquei o nome lá, né? É. A mesma coisa se eu botasse, tipo, tô na mídia, tô forró, por exemplo. Aí é só falar de forró, entendeu? É, só falar de forró, aí... Aí não dá. Hoje não dá. Ou você... Senão você pega um tema e segue com ele. Se você seguir com ele, pode ser que dê certo, dê legal. É bom porque você causa uma identidade. No caso do Planeta Forró, quando começou a Calypso, aquela estoura, o pessoal... Ah, tem que falar... Eu digo, minha amiga, forró. Forró não é Calypso. Calypso é outra coisa. Entendeu? Aí tem outro site de forró de outros parceiros meus que fazia. Botava coisa de Calypso e dizia, cara, o nome do site é Planeta Forró. Então eu só vou falar de forró. Falar de Calypso eu falo em outros lugares. Outras coisas. Eu digo Calypso porque foi o que... Que pegou, veio junto ali com o forró, né? Mas aí eu fiquei só na área do forró mesmo. Interessante. Interessante. E aí depois do site, aí você... Aí o outro na mídia criou o canal e tal. E você ficou nas entrevistas e tal. Foi. Foi. Aí eu fiquei nos conteúdos com o Planeta Forró. Ainda... Planeta Forró eu fui. Gravação de DVD dos Cavaleiros. Eu fui dos três lá no Nordeste. Convidado deles. Aproveitando e dizia, galera aí, ó. Ao invés de vocês contratar esses montes de... De influência. De influência. Que não influencia. Não tem nada contra influência. Acho legal. Mas eu vou até te dar um exemplo. Teve um cara aí que fez um evento fim de semana. Um mês atrás. Aí mandaram conteúdo pra gente publicar lá. Eu falei, ué, vocês fizeram um evento. Não tem nada. Não tem uma foto. Não tem o quê. Tinha trocentos de influência lá. Não tem nada. Sabe o que o influencer faz hoje em dia? Stories. No outro dia acaba. É verdade, velho. Entendeu? Então, ó. Leva a imprensa. Leva quem faz conteúdo gravado. Quem escreve. Que vai dar um bom... Tanto bom retorno quanto o influencer. Se tiver 100 pessoas vendo o conteúdo musical, já é um público, né, velho? Não, então. Porque, assim, o influencer... Lá é legal. Mas no outro dia, você vai pesquisar alguma coisa, você não acha nada. Hoje... Então, cadê esse crítico? No meio sertanejo, eu vejo muito isso. Os cantores já valorizam muito a galera que tem sites, donos de pais lá no Instagram. Mas no meio forrozeiro, Nordertino em si, ainda falta muito essa questão de valorização da galera, velho. É, então. Aí tem um cara que sempre olhou muito bem pra imprensa. Principalmente o preço forrozeiro. O Alex Padangue, dos cavaleiros do forró. Todos os DVDs dele, ele levava a gente. Aqui, São Paulo, tinha três sites que falavam muito de forró. Forró em Sampa, que é do meu amigo Jânio. Tinha o Portal Forrozão. E tinha o outro... E o Planeta Forró, que era meu. Quando ele fazia eventos, sempre levava a gente. Isso é interessante. O Aviões também. Nós tomamos gravação do DVD do Aviões em Salvador. Lá, que foi muito bom. Então, a galera... É que hoje há muita gente que leva essa galera do... Esse digital influência que não tem nada a ver com o conteúdo, velho. Então, tem influência que nem... Influencia, né? Não sabe, não conhece o ritmo. Isso aí também... Dois... Duas coisas que aconteceu. Na gravação do DVD dos Cavaleiros, lá em Natal, Maceió. Aí, tinha um cara... Se o cara não... Posso falar dele, é o... O Tiago Rocha. O Tiago Rocha é o que faz lá com a Sônia Abrão, lá da Rei TV. Ah, sim. O Tiago Rocha chegou lá, aí a gente estava conversando. Eu estava com a camisa do Planeta Forró, ele chegou assim. Cara, eu estou aqui, eu vim, eu tenho que fazer. Ele escrevia para o Fuxico, na época. Ele disse, mas eu não sei o nome de ninguém da banda. Eu não sei nada. Eu vou colar em você. Eu disse, é claro. Chega aqui, cola aqui no forrozeiro que você se dá bem. Como dizem os caras, você passa de ano, entendeu? Aí, ele chegou no show e ele disse, meu, eu não quero nem saber. Eu vou curtir o show, vou não sei o que. Amanhã, tu me ajuda na matéria aí. Eu disse, bora, cara. É a maioria das vezes que acontece, velho. Entendeu? Não sabia nada, mas legal. No outro dia, ele só sentou lá no computador. Claudio, eu vi aquilo assim, assim, que é o meu nome da cantora. Eu digo, Elisa, é Ramon, é Bel, é o véi. Ele fez legalzinho. A mesma coisa foi no DVD do Aviões, lá em Salvador. A gente embarcou aqui, acho que umas 20 pessoas da imprensa aqui. Aí, se juntam, né? Aí, eu entrei, estava uma repórter e a menina, a fotógrafa do R7. Ela, a mesma coisa. Aí, eu falei, você vai cobrir o show do Aviões? Ela, eu digo, e aí? Você gosta? Curte? Ela disse, deixa eu te contar uma coisa. Eu não conheço nada do Aviões. Eu não sei de nada. Me mandaram, porque a gente tem que vir. Onde manda, beleza. Aí, ela disse, sabe o que eu sou? Eu digo, o quê? Ela disse, editora de moda. Editora de moda. Aí, eu falei, não, fica tranquila, que eu vou te dar uma pauta bem legal. Quando você chega lá, eu vou te apresentar uma pessoa que você vai gostar. Aí, quando eu chego lá, eu apresentei a Diva Brasil. A Diva era responsável pelo figurino das dançarinas, aquela coisa. Aí, eu chamei a Diva lá e eu disse, ó, essa aqui é a repórter da R7. Ela é editora de moda. E aí, pronto. Aí, elas se entenderam. Aí, foram para lá e a Diva mostrou a roupa disso. Aí, se entenderam lá. Aí, no final, a matéria do Aviões saiu mais falando das dançarinas, das roupas. Tu coloca o microfone bem. Opa, vamos lá. Chega bem. Pode puxar o... Ah, legal. Aí, filhos. Pode falar bem mais perto que vai sair mais alto. Beleza. Mas é interessante isso, velho. É, então... Então, a maioria... Hoje em dia está acontecendo muito isso mesmo. A maioria do... Eu vejo em infestas, as grandes. A galera chama esses digital influencers. E tem muita gente que tem um de site, dono de... De canais de divulgação que publicam a sua música. Dono de páginas no Instagram. Que a galera deveria explorar mais essa galera, velho. Que está ali todo dia trabalhando, divulgando trabalho. Que praticamente é grátis, velho. Eu acho isso. Acho que se... Dá uma olhada... Só olhar, cara. Quem está falando de você, quem não... Eu acho ruim esses cantores que... Acho ruim quando você critica, quando você fala uma coisa. Aquele ditado, fale... Como é que é? Falei bem ou fale mal, mas fale de mim. Não vê essa fiada. Ninguém quer que goste que fale mal dele. Mas hoje a pessoa tem que entender que é a internet... Ainda mais com a internet doida, maluca, do jeito que está. Você coloca uma coisa lá... Porque ninguém sabe te criticar, parece. Ou dar um argumento. Você fala uma coisa que eu discordo de você... Eu vou lá e digo, ó... É assim, assim, assim. Não, o cara já chega... Já vão te xingando. É isso. Não sei o que. Exatamente. Quer ver uma coisa? É esse papo do... Papo não. Essa história do Samuel, o menino de rua, né? Cara, que coisa mais chata. Todo mundo já explicou isso aí. Que o Samuel gravou primeiro. No CD. Na hora de fazer o vídeo, foi outro menino. Porque o Samuel tinha brincado. Exatamente. Inclusive, você estava... Tu, particularmente... Sabe toda a história de quem é o menino e o menino de rua e quem não é, né? Sim, sim. É aquele CD. Os primeiros CDs. O primeiro CD do Samuel. Samuel Mikael, na verdade, também, né? Foi eu que fiz o cartaz. Porque eu trabalhava lá no escritório do Francis Lopes. E também fazia design. E explica em poucas palavras aí a real história do menino de rua. Com o Pepe Moreno. Porque vocês eram presentes na gravação de tudo, né? De tudo, é. Não, o que... Aquilo que o Samuel falou, cara. O Samuel gravou o CD. Entendeu? E aí começou a fazer show com o Pepe. E o Samuel. Aí só que ele desentendeu lá com o Pepe, com o Piauí, o pai de Samuel. Aí saiu. Aí a música estava estourada. Aí o Pepe precisava de outro menino, né? Aí chamou o Michael. Aí nesse chamado do Michael foi que ele fez o clipe. Então ficou assim. A voz de um e a imagem de outro. Então, só resumindo. Samuel foi lá e gravou a voz da música. E o Michael foi lá e meio que só foi o ator no clipe. É, o ator no clipe. Só que depois aí ele seguiu cantando. O Samuel seguiu para o outro lado. Resumindo. Resumindo. Ninguém é falso e verdadeiro. É, os dois são meninos de rua. Ou nenhum dos dois. Os dois são, na verdade, né? Os dois cantou com o Pepe, hein? Os dois cantou com o Pepe. Mas, ah, esse não é o verdadeiro. Pô, eu vi lá, tu falou aqui com ele. Pô, vindo lá. Ah, mas esse aí não é o verdadeiro. Pô, é só a história. Isso, cara. É verdadeiro ou não? Todos os dois se passou pela banda. Todos os dois se passou lá, pô. Simples assim. Entendeu? Pepe Moreno. Ah, não pode falar pro Pepe, não, é? Não, deixa eu falar um negócio do Pepe Moreno. Ele me deve um dinheiro, pô. Mas eu vou deixar pro outro podcast lá. Ó, Pepe, eu vou contar porque é que tu me deve. Fala em poucas palavras aí o que é que o Pepe lhe deve. O Pepe Moreno me deve duas passagens de trem, pô. Duas passagens de trem? É, o Pepe, o Frans Lopes lançava as músicas lá. Ele sempre foi um dos compositores presentes lá nos trabalhos do Frans. E o Pepe ia lá, passou o Caetano, pegava o trem e ia receber os dinheiros, os direitos de venda lá, os CDs, né? Do volume 10 pra lá. E a gente que pagava. Eu que fazia as contas tudo lá. E aí, umas duas vezes o Pepe... Aí a gente dava cheque, né? O Pepe não tava com dinheiro pra voltar do trem. Aí eu sempre pegava, voltava o trem pro Brás com ele. Aí eu, não, Pepe, deixa que eu pago. Aí eu pagava a passagem dele. Então o Pepe me deve duas passagens de trem. Você pagou duas vezes pra ele? Paguei duas vezes. Duas vezes que ele foi... Saiu com cheque gordo danado, porque a venda era boa naquela época. Era venda de que, mais ou menos? Venda dos CDs. Dele? Do Frans Lopes. Quando o Frans Lopes lançou o CD já independente, com a AMD, a AMD só distribuía, né? E aí, a parte dos compositores, a gente que pagava lá no escritório. Ah, e Pepe era compositor das músicas de Francis? Sim, tem, tem várias músicas. Aí ele ia lá e recebeu o... O direito da venda, da venda do CD. O autoral não. O autoral já, de execução de coisa, já entrará na conta dele direto. Antigamente tinha isso de venda de CD ainda? Ainda tem. Sabia não, velho. Se você é artista de uma gravadora, sim. O direito era 9,17% dos compositores. Explicar rapidinho aqui. Vamos supor, mil... Cópias. Mil cópias. Você vendeu mil cópias a 10, 10 mil. Vamos supor, 10 mil reais. Desses 10 mil reais, 9,17 tem que ser para os compositores. Para todos os compositores. 9,17%. Aí se tiver 5 compositores, aqueles 9 a 1, 9 a 1, 9 a 1, 9 a 1. Isso, aí é dividido por faixa. Entendeu? Você pega... Quantas faixas tem? 10. Aí ele tira esse 9,17 por faixa. Essas 10 faixas. Aí se uma faixa tiver... Vamos supor, deu 500 reais por faixa. 500 reais por faixa. Agora se essa faixa tiver, que nem hoje, 5 compositores, vai dar 100 para cada um. Então essa é a proporção de direito. Interessante. E aí o Pepe ficou te devendo? Ficou que ele saía com cheque e não tinha o dinheiro para voltar. Eu pagava o trem para o Pepe. Mas depois ele retribuiu, ainda bem, né? Ainda não, eu encontrei ele umas duas vezes. É que eu não conto essa história. O Pepe é muito gente boa, cara. É legal. Baiano. Eu quero ir comer um negócio lá na cidade dele. É. Ele ficou de me levar. Isso é interessante, velho. Mas aí, velho, qual a maior dificuldade de vocês que estão mais pelos bastidores, para fazer entrevista? Qual é a maior dificuldade para um entrevistador forrozeiro, velho? Cara, a gente tem vezes que pegam os caras muito estrela, né? Servem. Demais. Eu vou... Dois aqui, assim... Uma vez foi o Vicente Nery, cara. Eu acho aquele cara talentosíssimo. Cara, meu... Vicente é sensacional, cara. Eu gosto muito dele. Ele fez um show aqui no Patativa. Ele estava dando autógrafo. Eu falei que estava aquele meio tumulto, mas a gente precisava. Aí eu encostei lá, mas o fotógrafo lá disse... Ô, Vicente, queria marcar com você aí para a gente fazer uma matéria e tal. Aí, no que eu estava falando com ele, assim, ó... Acho que o irmão dele encostou assim, cara. Me empurrou e falou... Quem é você? Você quer o quê? Aí eu falei... Não, eu sou aqui, ó. Repórter e tal. Aí eu já me afastei também. O fotógrafo já saiu. James Gama, meu colega, saiu. Aí eu saí assim. Aí depois ele veio e falou... Não, o que é que você queria falar lá com ele? Eu disse... Não, cara, eu sou repórter. Aqui é meu fotógrafo. A gente quer fazer uma matéria com o Vicente. Nós acabamos de ver o show aí e tal. Aí ele... Me olhando bem assim, cara. O Vicente Neirão? Não, o irmão dele. O Vicente... Eu vou ver se ele vai poder atender vocês. Aí eu disse... Tá bom. Aí nós saímos. Aí ficamos lá no Saguão. Aí depois ele voltou e disse... Não, ó. Não vai dar pra ele atender, mas vamos fazer o seguinte. É... Me liga aqui e depois aí você marca aí. A gente vai lá. Vocês vão lá no hotel, vai qualquer coisa. Aí nós nunca ligamos. Nunca foi atrás. Então os caras saíram meio que com a ignorância na porra. Foi, foi. Ali foi. E outro que a gente sempre teve dificuldade era o Robério dos teclados. Porque o Robério... Robério, cara. Aquele homem estourado no show. Mas o Robério, ele chegava no show, velho. Ele encostava o micro-ônibus ali atrás do palco e ficava. Aí, papá, daqui a pouco os caras iam ligar lá. Você já viu o locutor anunciando. Com vocês, Robério. Aí ele saía de dentro do ônibus, direto pro palco, cara. Não atendia ninguém. Não atendia ninguém, velho. Quando acabava o show era a mesma coisa. O teclado disse lá. O teclado descia. Entrava. Não atendia ninguém. Caramba, velho. Então, tem artista que não sabe cuidar da carreira, cara. Mas o Robério naquela época ia mais ou menos isso? Foi em 98, por aí. Acho que era. No início, praticamente, né? É, eu sei que ele tava estourado, velho. Que o Robério fez muito sucesso aqui em São Paulo, né? Era todo show demais. Mas arrastava a multidão, meu amigo. Arrastava a multidão. CD vendia demais. Era um cara estouradaço, Robério. Robério. Você acha que o Robério tem esse lado... Pode ser que não tenha. Pode ser que seja involuntário. Mas isso acontecia. Infelizmente, acontecia. Eu digo porque eu não vi uma vez só. Eu vi várias vezes. Vi lá no Expresso Brasil. Vi aqui em Patativa. Vi na mansão Danças. Então, eu posso dizer. Eu tô dizendo o que eu tô dizendo aqui. Não vai mudar o preço do dólar. Nem neguinho. Eu fico com raiva. Eu só vou contar um fato aqui. O fato que aconteceu. Entendeu? Ele... E depois desses... Alguns fatos que aconteceram, vocês nunca, tipo... Que tentou conversar? Não. Não. Não porque... Alguns... Depois você... A gente... Eu acabava escrevendo algumas coisas assim. Botava sobre o show lá. Mas procurar o artista em si... Nunca procurou. Não. Porque... Aquele tal negócio. Se você tentar falar com a pessoa, a pessoa não quer falar contigo. Pra que você vai ficar... Nindo atrás dela? Exatamente. Entendeu? Você acha que vale a pena? Não. Vale a pena não. Você quer... Você quer ajudar. É igual... Você faz um conteúdo hoje. E o cara vai e acha ruim lá. E manda mensagem pra você. Não sei o que. Ô... Tira isso daí. Pô. É... É meio chato também pra todo mundo, hein? Entendeu? Tem que ir... Ser dos dois lados, cara. Da moeda. Dos dois lados. Mas na Roberta, naquela época, também é um estudo. Talvez é... Você acha que a fama faz com que também, muitas das vezes, subir pra cabeça? Algo do tipo? Ou você acha que isso já vem mesmo de índole, velho? Cara, fama... Fama sobe pra todo mundo. Fama e dinheiro muda qualquer um. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas... Tem outra coisa também que atrapalha muito. É a equipe. É a equipe. A pessoa que trabalha com você, cara. Com o artista e tal. Se ela não for bem entrosada, não tiver o traquejo de atender as pessoas, é difícil. Entendeu? Então tu não acha que naquela época de Robério poderia ser a equipe dele? Não. No caso do Robério, era o Robério mesmo. Era a coisa do cara. Então, em poucas palavras... Aconteceu outro lance terrível com ele, entendeu? Eu digo terrível assim, a gente falando. Talvez os caras depois vão até dizer... É, esse cara aí trabalhando, não sei nem quem. Eu nunca vi. Bom, eu sou Claudio Lopes. Desde 96, tem revista, tem jornal, o Deddy Lopes. Eu sempre escrevi. 14 anos trabalhando no escritório do Francis Lopes. Esse design e tudo, então eu conheço bem. Teve um show no interior. Uma casa aqui no interior. O Robério tinha lançado um DVD. O dono da casa levou três DVDs para ele autografar. Ele autografou. Eu estou dizendo isso porque é o cara que me falou. No caso. Ele autografou um. Aí pegou outro. Autografou outro. Ele pegou os três DVDs assim, né? Aí deu para o cara. Aí o cara falou assim. Ô, falta esse aqui para autografar do não sei quem. Aí ele disse. Não, eu vim aqui para cantar. Não foi para autografar, não. Claro. Com o dono da casa. Com uma casa lotada, o cara disse. Eu só não mando esse cara embora agora por causa disso aqui. Porque se eu mandar, o povo vai quebrar a minha casa. Mas esse aqui eu não quero mais, não. Essas histórias quase ninguém sabe até hoje. Mas se fosse para você resumir, Roberto, em uma palavra. Qual a palavra que você resumia, velho? Você tem alguma mágoa dele? Não. Não, de forma alguma. Cara, sensacional. Vi a live dele lá em Nanu, que acho que é Minas. Eu acho ele sensacional. Bom cantor. Bom representante do forró, da música baiana. É que eu acho que às vezes tem artista que eu não sei o que acontece, cara. O cara faz tudo, os artistas fazem tudo para ser reconhecido, para ter fama, para estar tocando todo dia, show grande, não sei o que. Quando eles chegam lá, eles simplesmente desconsideram tudo o que ele fez para estar lá. E aí... A fama sobe para a cabeça. A fama sobe, sabe? É um negócio meio doido. Isso eu nunca vi, não é que eu vou falar coisa assim, nunca vi do Francis Lopes e do Frank Aguiar, cara. Esses caras... O Frank, cara, é um cara sensacional. Nunca vi ninguém falar que o Frank distratou ninguém. Então o cara, você está assim, ele te atende. Vou atender. Fica aqui, espera aí. Vem todo mundo, cara. Ali, no lance dele. Fora dali, não sei, mas ali, o cara sempre atendeu. O Francis Lopes também, todo mundo. Ele sempre teve o cuidado com quem trabalhava com ele, para não desrespeitar ninguém, para atender todo mundo bem, desde o técnico de som de coisas que chegava para falar. Então tem artista que não tem isso. Aqueles gorilão. Chega você não encosta, você vai falar, então... Caramba, interessante isso. Mas voltando lá no outro caso que eu quero te perguntar, até que você falou isso lá no iniciozinho da entrevista, sobre o André. O André é um parceiro nosso também, do nosso canal aí. É um cara que sempre já trouxe entrevista com ele e tudo, eu sempre troco ideia com ele. Para mim é um cara sensacional, mas isso vai de pessoa para pessoa, entendeu? Eu gosto dele. Mas qual é que rolou entre vocês dois aí? Não, eu vi só um comentário dele lá, naquele vídeo que eu gravei do Barões da Pisadinha no Fantástico. Ah, eu sei do Barões da Pisadinha no Fantástico. É, todo mundo ali foi erro de edição, e aí o povo me xinga, que eu não entendo de edição. Pô, eu também sei editar vídeo, cara, eu edito vídeo. Então ali, na tua contrapção dos Barões ali, foi o quê? Erro de ler, erro lá. Erro de edição ou erro de vocal? Eu vou falar aqui o que eu não devia até. Eu falei com o editor da Globo. Eu liguei para o cara antes de fazer o vídeo. Pô, o que aconteceu aí? Pô, está tudo errado, não sei o quê. O cara falou, meu, a gente gravou um aqui e gravou outro aqui. Só que ele foi dar um alô antes e beleza. Aí o que acontece? Você pegou as duas partes certinhas. Se ele cortar um, aí é que ia ficar doido. Aí ele disse, não, nós fizemos e botamos lá. E outra, tem outra coisa. Aquele pessoal não entende nada de forró. Meu, forró é um negócio doido, cara. Só quem está no meio é quem entende direitinho. Se você bota um forró em outro lugar, ninguém entende nada. Ninguém sabe disso, sabe daquilo. Aí acontecem essas coisas. Para eles, está normal. Então, para você... Aí o André foi lá e conversou. Aí você fez o convite que você fez, você fez fazer do Basica. Eu falei duas coisas lá. Eu falei que o Barões não era forró. Não foi uma escolha boa para representar o forró. A chamada do Fantástico era sobre forró. Eu sei que tinha que estar o Barões lá, porque o Barões é da Sony, é da Globo. Tinha que estar lá mesmo. Eles colocam lá, pô. Entendeu? Agora, não tem tanto forrozeiro melhor para representar o dia inicial do forró, a partida e tal. Aí eu lembro desse cara. Aí você falou que o Barões não era forró. Falei que não era forró. Falei que entrou errado, que não sei o quê. Aí o André escreveu lá embaixo que... Ou não entendia ou era doido mesmo. Ele falou contigo? Se tu não entendia, era doido. Não, ele escreveu o negócio lá. Aí eu falei... Você lembra mais ou menos o que o André escreveu? Não, rapaz. Foi um negócio assim. Tu não conseguiu nem falar mais com o André? Não. Não, ele nunca... Eu já mandei mensagem para ele, ele nunca me respondeu. Não, porque é tipo assim, não é um negócio. Mas o André é um cara bem de boa, velho. Eu nem sei o que aconteceu. Mas ele não gostou também, pô. Os caras são muito amigos dele, pô. Tá certo. Não tem nada... Mas assim, você acha que Os Barones da Pisadinha não é forró, velho? Não. Por quê? Porque é pisadinha. Tu sabe o que é pisadinha? Pisadinha, ela nasceu lá, inclusive na minha região, né? Que é Itiúba, Monte Santo, que é a cidade vizinha, que é a cidade de Breguivinde, nos nascimentos. Mas não é forró. Por que não é forró? Porque não tem nada a ver com forró. A batida é diferente. Olha, o forró já tinha briga quando veio as bandas. Quando veio as bandas, Mastruz, que tinha Mastruz, Magníficos, Limão, a velha guarda do forró já enchia os patuá, que não era forró. O Simar Monteiro, Santana Cantador, tinha o Azulão lá de Fortaleza. Os caras só faltavam xingar, que não é forró. Isso porque você vê a diferença. E pisadinha não é. Pisadinha é pisadinha. Mas o que é forró pra tu? Forró pra mim é aquele que você ouve a sanfona e que você dança legal. Mas a pisadinha não tem sanfona? Não, nem todos, né? Tem teclado. Mas tu tipo, por exemplo, a calcinha preta, a calcinha preta, por exemplo. Tu acha que calcinha preta é forró? É forró, calcinha é. E qual a diferença do forró da calcinha preta pra pisadinha? O pisadinha tem aquela caixa que não tem no forró. Mas se nós formos observar pela lógica, até onde eu sei, o forró, o forró é um lugar onde dança. Aí dentro do forró tem o baião, tem o... Não, aí é ritmo. Sim, é a mesma coisa. Não, não. Pisadinha é uma mistura de... Mas pisadinha pra mim, não é a vertente do forró, a pisadinha? Não, aí é. É uma vertente, não o forró. Mas o forró eletrônico praticamente também é uma vertente do forró, porque o forró autêntico mesmo é aquele de Luiz Gonzaga, aquele Luiz Gonzaga, do Minguinhos e tal. Se você pegar a pisadinha e botar... Vamos aqui, aqui em São Paulo, um dos lugares desses mais que ninguém conheça e dizer, ó, vou botar um forró aqui e botar uma pisadinha. Os caras vão dizer, ó, você tá maluco, cara. Isso aí não é forró, não. Diferente, entendeu? O que eu quero dizer é isso. Eu gosto de pisadinha, gosto do Nelson, acompanhei muito o Nelson, a Breguvinho, meu colega lá, o Homero, falei muito com ele. Dou maior valor. Bom demais. E hoje tá com tudo. E tem que... Barões chegou e arrepiou de vez. Então, meio que tu concorda com aquelas falas que o Daniel de Alfa fez esse dia, que pra ele pisadinha não era forró? É, então, é isso que eu tô dizendo. No meu caso, eu acho que não é forró, mas não tô denegrindo nada, não. Eu sei como é que é, você tá dando a sua opinião, né? Eu acho que a opinião toda é aceita, a opinião e o debate, tudo tem que ser aceito. Não, não, na minha também não é forró, não. É, interessante. Eu acho que a pisadinha é uma vertente do forró. E aí, cumprimentando o negócio do Barões, é o seguinte, o Barões... Eu fui a primeira pessoa que entrevistou o Barões da Pisadinha em São Paulo. Lá no programa do Raul Gil, a gente foi levar um colega nosso que foi participar do banquinho e eles estavam lá. Aí eles estavam nos bastidores lá, eu aproveitei, pô, a primeira vez, Rodrigo, tal, coisa aqui. Aí fizemos um videozinho lá, tá lá. Esse tá no meu canal, canal Claudio Lopes. E aí tem o Barões da Pisadinha. Aí só que, depois disso, eu fiz, acho que umas três matérias deles. Fiz a matéria quando eles conseguiram chegar a um bilhão de views. O Barões da Pisadinha, eles são os artistas mais ouvidos da Bahia, mais no YouTube, né? Mais visualizados, no caso. São mais visualizados do que a Ivete Sangalo. Porque a Ivete Sangalo tava com setecentos e poucos milhões quando eles atingiram um milhão. E tudo que eu, toda matériazinha, na época eu peguei o celular do Rodrigo e do Felipe, né? Eu sempre mandava pra eles, os caras nunca disseram um oi pra mim, velho. Sempre mandaram mensagem, os caras nunca... Sempre, não, ó, vou publicar a matéria assim, assim, só que nem deram um oi. Não tô dizendo nada, não, nunca deram um oi, entendeu? Aí teve a gravação do DVD no CTN. No CTN. Aí a Tona Mídia foi lá e cobriu, né? Cobriu, aí nós fizemos a edição dos vídeos, os trechinhos das músicas, porque, cê sabe, a gente não pode colocar muito... Passou de dez segundos, já era. Só que o pessoal do Barões foi lá e deu um strike no canal, velho. Entendeu? Deu um strike no nosso canal, velho. A gente tava com um outro, que teve um outro problema, mas a gente tirou, acabou tirando e ficou doido. Aí nós ficamos meio... Aí ligamos pro empresário lá, entendeu? Dos Barões. O cara falou assim, ah, cês querem mostrar as coisas antes da gente. Foi isso que ele falou, entendeu? Aí sabe como a gente resolveu? Ligando pra gravadora, pra Sony. Porque a Sony manda conteúdo lá pra gente publicar direto. Todos os artistas, eles mandam toda semana. Aí nós entramos em contato, tem a assessora lá que a gente fala com ela, diz, olha, aconteceu isso assim, assim. Aí ela, ah, deixa que eu vou ver, não sei o quê. Foi a gravadora Sony que tirou. Então, depois desse dia também, a gente não publica mais nada do Barões da Pizarreira. Publica não? Não, não. Não tenho nada contra, eu gosto deles demais. São fenomenais, são ótimos. Teve um evento deles aqui na Estalhada, que eles fizeram uma festa do branco aí. O pessoal de lá, da assessoria de lá, mandou, ah, tem um evento aqui, publica aí no site, se vocês quiserem aqui, podem se credenciar. Aí eu mandei a resposta pra ela na hora, eu disse, ah, infelizmente essa banda, a gente não publica nada dela. Então, pelo fato de vocês serem o primeiro a entrevistar os Barões e tudo mais, vocês acham que rolou uma injustiça com vocês? Não, não, de forma alguma. O que rolou injustiça é a pessoa, do jeito que eles deram o strike, indiferente de qualquer coisa, do jeito que eles deram o strike. Aconteceu com o Zezé, pô, a gente fez a gravação, a gente foi cobrir um, a gravação de um clipe deles, entendeu? É, o clipe Made in Roça. E aí, nós só estamos antes, pô, os bastidores e tal, aí saiu a música, não sei o quê, só que o Zezé ia lançar bem depois a música. Aí, quando eles foram lançar, nosso vídeo já estava com trinta e tantos mil lá, mas eles entraram em contato com a gente. Disseram, olha, tem como vocês... Eu sei que quando a gente subir aqui vai dar problema para vocês, então bota privado aí, daqui duas semanas vocês liberam. Porque na hora que a gente colocar, que já está documentado, o nosso não está pau. Eles tiveram traquejo de falar, de ir atrás. Isso é o que não acontece, cara. A maioria dos artistas, eles não querem, eles já vão, já... Dando strike, né? Os peitos lá, vai coisando, em vez de entrar em contato, né? E dizer, opa... E aí foi isso que aconteceu entre vocês, os barões? É, isso, os barões. Aí, de lá para cá, a gente não publica nada. Já tivemos shows, já foi show que eles estavam, coisa assim, assisto, gosto, fico normal lá, mas... Hoje em dia, tipo, você é mais fã do profissional do que o pessoal, digamos, de passagem? Sim, sim. Não, mas tem coisa que a gente, quando a gente gosta, cara, você vai, você curta, mas você não pode ficar fazendo uma coisa com uma pessoa que te prejudicou, pô. Se eu tomasse outro strike, o que aconteceu com o canal? Perdi o canal. Pronto. Entendeu? Se não fosse a gravadora, ajudar a gente lá. Porque também nós ia cair pra cima da Sony, ó, tá aqui, nosso site é pequenininho, só tem 230 mil pessoas, 230 mil visitas por mês. Então, se vocês também não ajudar a gente, o conteúdo de vocês aqui também não vem. Quantos artistas tem a Sony? Tem uma porrada. Toda semana eles botam coisa lá pra gente. E agora é no zap, as assessorias. Oh, te mandei uma nota aí. Tá, beleza? Beleza. Deixa com a gente. Publicou, manda pra ela. Tá aí a nota. E muitos artistas hoje, tá dando gosto de você fazer. você manda pra ele, ele vai, reposta, marca você. A maioria do forró não faz isso, cara. Eu não sei o que que acontece com esse povo. Você acha que o meio forrozeiro ainda continua sendo um meio muito desunido ainda, velho? Sempre foi. Acho que essa desunião do forró veio nas caravelas. Pra tu, qual foi a pior treta entre duas bandas do meio forrozeiro, velho? Ah, eu posso contar algumas aqui, né? Como por exemplo? Mastros e Magníficos sempre existia o treta ali. Sério, velho? Sério, onde uma tocava, a outra não tocava nessa época. Eu lembro que uma vez o sonho do Zé Lagoa, aqui do Patativa, era fazer o Natal com Mastros e Magníficos. Aí ele, acho que ele acertou com Magníficos. Na hora que bateu lá no Emanuel, sem chance. Eles não tocavam no mesmo lugar. E o engraçado, sabe o que que é? Isso aqui ninguém sabia. Ou sabia. As bandas não... Os músicos são todos amigos, entendeu? Isso é mais coisa dos empresários. E tinham dois cantores lá que se pegavam. Olha! Aquela loira lá do Magnífico com o outro do Mastros. Se pegavam. Entendeu? Aí era uma briga. E outra, outra que eu também não cheguei a confirmar, mas me contaram. Eu perguntei recentemente com uma cantora, ela disse que não sabia. Mas eu... A pessoa me contou que a Limão e a Calcinha Preta não ficavam no mesmo hotel. Caramba! Eu disse, eu não sei dessa história. Eu só preciso confirmar. Estou dizendo que me contaram. A pessoa, que era da Calcinha, que me contou que não ficava. Aí depois eu fiquei, mas por quê? Também. Aí disse, porque tem dois cantores lá que se pegavam também. Uma cantora da Limão com um cantor da Magnífico. Ou da Calcinha. Aí eu não posso dizer que é o cantor porque isso vai dar problema demais! Ou você querendo experimentar as coisas aí. Aqui em São Paulo, eu não sei se existiam briga, mas também tinham... Dizem que tinha uma rixa com a banda Domínio e com a Saborear, né? Domínio? Dizem, é. A banda Domínio que eu vou saborear também dizem que tinha uma... Caramba! Uma rixazinha lá. Mas essa rixa... Essa rixa é mais de... De empresário. De empresário. É que também faz parte também, né, velho? Pra dar uma apimentada no movimento. É. É mais desses... De banda... Banda, eu acho que essas aí eram... Agora as históricas também, né? Gaviões com aviões. É interessante você ir falando desse bando de forró. Ultimamente, eu vi olhando muitos comentários, eu vejo muitos comentários as pessoas falando que tem muito... Muita gente em si que aproveita da morte de Paulinha hoje pra pegar uma mídia. Você concorda com isso, velho? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que aquilo foi feito... Quase que um show. Do meu ponto de vista. Eu acho que as coisas deviam ser mais calmas ali. Eu acho que teve muita gente querendo aparecer demais. Querendo aproveitar no hype da situação, né? É. Que você pega da situação diferente. Você viu a morte de Marília Mendonça pra morte de Paulinha Bíblia, você vê que... Sei lá, velho. Pelo que aparentemente que parece, hoje em dia, se você for observar, sei lá, é complicado. Não era, cara. Eu tinha... Todo dia você vinha... Aqueles excessos de stories quando ela estava no hospital, você não vê isso em outro lugar, cara. Entendeu? Mas eu acho que pra mim não deveria ter acontecido. Ela era queridíssima, gente boa demais. Entrevistei ela algumas vezes. Maravilhosa. Mas é as coisas de hoje mesmo, cara. Tudo hoje é um exagero. Acontece com todo mundo. Eu vi o Dan falando, o Dan Ventura, gente boa pra caramba. Dan, eu quero fazer entrevista contigo aí, cara. Ele falando do negócio dos stories, né? Que o cara fica aqui, não sei o quê, aí faz... Aí pronto, o cara se pica, não troca uma ideia contigo, não pergunta se você está legal, como é que está o seu show, não sei o quê. Isso aí está... É isso que está acontecendo. Foi isso que aconteceu com a coisa da Paulinha. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Ó, estou aqui, não sei o quê. querendo o tipo que aparecer. Eu achei um absurdo, por exemplo, você viu? Quantas vezes você viu quando colocaram o corpo dela lá no ginásio? Né? O pessoal só faltava dar o close na mulher, pô. É, querendo ou não, chega a ser uma falta de respeito pra família também, né, velho? Não. Aí ainda se falando de briga, de briga de banda, tinha duas bandas também que brigavam, cavaleiros e aviões. rapaz, não, vou contar uma boa, cara. Eu vi depois, depois, rapaz, olha, não sei o que, não vou falar, não tem nada não. Aqui é fato, eu não tenho, não, eu gosto de fato. olhado pro processo e não chegar lá na sua porta qualquer hora dessa. A Elisa, Clívia e a Solange Alameda, elas se detestavam, cara. Sério, Sério. Todo mundo sabe, pega uns áudios antigos aí, de umas coisas, não conseguem. Elas se detestavam. Tem, tem, tem um áudio com uma falando da cantora, depois eu vi a Solange participando do, 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 da live? Dos cavaleiros lá, porra, achei legal. Aí eu fiquei pensando, se fosse tempos atrás, acho que isso não, não ia rolar não, cara. É que a galera conta muita história de Solange, né, velho? É, que o bicho forró é muito desunido, cara. Todo mundo é banda, é cantor, que não sei o que. Bicho, tu vê isso no sertanejo? No sertanejo, o cara, o cara aparece aqui e daqui a pouco você vê ele com o Jorge Matheus, com não sei o que, porque os caras te abraçam. Exatamente, velho. Entendeu? Indiferente de escritório, não sei o que, os caras se encontram por aí e se abraçam. outro dia para um cantor de forró de uma banda antiga, eu disse, rapaz, vocês tocaram há tanto tempo com não sei quem, com não sei quem, com banda tal, banda tal. Eu digo, aqueles caras não eram teu amigo não, pô? Ele disse, não, era só ali no palco. Tantos anos fazendo dupla, não sei o que, do mesmo escritório, não acontecia nada. Entendeu? Aí, para meter o sarrafo aqui também, aproveitar, da Solange, cara, a Solange Alman, tu sabe que ela não fala mais comigo? Fala não? Mas você já chegou a ter, tipo, um contato próximo? Muito, Solange é muito gente boa, rapaz, é uma mulher talentosa, gente boa demais, assim, para você conversar. Cara, uma vez teve um evento lá em, acho que foi em Recife, e ela foi, e aí, tem lugar que ele chega e é um monte de segurança para proteger e tal. E aí, saiu uma matéria em uma das revistas dessas aí, não sei se foi na época, não estou lembrado, se foi na época, foi na Estué, uma coisa que, né, Solange Almeida anda com 12 seguranças. Aí, eu fui e repliquei no site, velho, ela ficou pê da vida, cara. Você, eu sempre lhe atendo, você devia ter, ter, não sei o que, você tem acesso com o Júnior Farias, que é outro repórter, que o assessor dela era repórter do Portal Forrozão. Aí, eu disse, é, realmente, eu pisei na bola, eu devia ter, mas eu só repliquei o que estava na revista. Mas você acha que aí você não, 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 tipo que não vacilou nesse caso de... Muito, vacilei, vacilei, mas eu pedi desculpa pra ela, eu falei, realmente, tô errado, tirei a matéria, me desculpa e tal. Aí, depois dessa, dessa pesada de bola, ela, ela não quis mais, mais ideia comigo não, cara. É, já, já aconteceu o que eu tinha, ela se melhora comigo, mas geralmente, quando eu vejo algo desse tipo, assim, uma matéria do teu auto, geralmente, eu procuro, velho, porque é fogo, velho. Não, hoje, hoje tá fácil você consultar, até mais, não, eu poderia ter, realmente, falado com o Júnior, falado com ela e tal. Aí, beleza, mas eu não, se eu pegar uma revista épica aqui, naquela época, aqui, eu vou replicar. Foi o que eu fiz. Aí, fiz na bola. Aí, desandou. Aí, nunca mais ela resolveu falar comigo não, disso aí, ela, ela deixou de lado. Aí, tá com uns, uns quatro meses, eu publiquei uma matéria dela em outros sites também, aí, mandei pro assessor dela e, e ele, porra, agradeceu, acho que foi uns cinco sites, que eu escrevo uns dez sites, né? Massa demais, hein? Aí, eu mandei pra ele, aí tal, não sei o que, aí a mesma matéria saiu em outros sites, e aí, eu vi que ela respostou, ela repostou os outros, não respostou, não fez posto nenhum dos que eu fiz, quer saber, tá bom. Mas eu gosto muito da Sol, Sol é gente boa demais. Eu quero que ela me presenteie com um livro que ela leu. Oi. Uma época também, vocês já trabalharam com, com, com Paulinho Paixão, né? Cara, Paulinho Paixão, muito, cara. Aquele primeiro CD, o coladinho lá, aquele CD foi tudo eu que fiz, carro, passando, é. é interessante. Eu sou muito, muito fã do Paulinho, Genial ele, cara. Eu conheci o Paulinho Paixão lá no Braz, tocando nos, nos trailers do, depois ele foi tocar no Brilho da Lua, era ele e a Delma Paiva. E o Paulinho, cara, ele tava, ele tava, o Francis Lopes foi fazer um show aqui na praia, acho que em Santos, ou Praia Grande, me lembro agora, uma das duas ali. E chegou lá, meu, o Paulinho tava me indigando, velho. Sério, velho? Eu te juro, cara, nem te engano, com shortinho, uma bermuda, um chinelinho de dedo. O Francis Lopes veio aqui, lá e conversou com ele, pegou e trouxe ele. Ele veio, o Paulinho, daquele jeito, com uma sacolinha, acho que com duas camisas, alguma coisa ali. O Francis Lopes botou lá, tinha um escritório, tinha uns quartinhos em cima, o Francis Lopes botou lá, aí botou ele no estúdio, que gravou aquele CD lá, o Rei do Coladinho. Qual música funciona aquele CD? Tem a Coladinho, mesmo, né? O O Amo Você. É O O Amo Você. Quando te vi, logo fiquei. Eu gosto demais, celebridade. Aquela música, aquele CD, eu gravou quase tudo, cara. Aí ele botou ele no estúdio, ele gravou. Quem? Francis Lopes? o Francis Lopes era, no estúdio do Francis Lopes. O Paulinho ficou lá, morando lá. Aí ele gravou, aquele tênis do Paulinho, foi eu que comprei, do CD. Pode pegar o CD coladinho, que tem ele, uma foto assim com a menina, e tem o teu tênis assim, eu comprei lá no Braz, aquele tênis. Caramba, interessante. aquelas fotos foi eu que fiz, e o CD também. Aí quando ele fez o CD, o Noel, o Sulac gravou, sensacional. Ele queria que o Francis lançasse, mas o Francis, não tinha, só tinha, só cuidava da dele, porque pra tocar, você tinha errado imprensa, tem que pagar. eu não tava com o recurso, tudo pra bancar, coisa. Aí ele pegou o CD, botou debaixo do braço, e se mandou pro Alcantins. Depois ele acabou indo pro Piauí, aí por lá, estourou. Mas sempre que ele me via... Tinha gratidão, né? Tinha. Apesar que eu brigava muito com ele, cara. Eu xingava o Paulinho, xingava no bom sentido, assim, que eu não sou de xingar. Eu brigava demais, cara, com ele. Pra ele ter o fim no trato com a carreira. Eu falava demais, Paulinho, te cuida, cara. Meu, pensa... Eu falava pra ele. Isso que eu falo pra alguns artistas. Eu vou deixar aqui falando. Você quer ser artista? Se espelhe em dois caras. No sertanejo. Chitãozinho. Você já viu o Chitãozinho de bermuda? Não. Porque ele é sempre artista. Você só vê ele alinhado, arrumado. Você já viu o Batista Lima desarrumado? Não. Também não. É uns caras pra se espelhar. Então, meu, quando você se propõe a ser artista, você lembre-se, você é artista o tempo todo. Ainda mais hoje com o celular. Tenha cuidado. Aí, quando aconteceu aquele negócio com a menina lá, que ele bateu numa menina, que foi pra delegacia, que no outro dia ele me ligou. É, eu preciso... Não, com o tempo. Eu preciso tirar esses vídeos do YouTube. Eu digo, esqueça. rapaz, que não dá pra tirar isso. Mas vamos ver aí como é que faz. Eu disse, não dá pra fazer isso, Paulinho. Aí, nesse mesmo momento, quem tinha gravado a música dele era o Luan Santana. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Bob e o dançou. Eu falei, quando o repórter for perguntar pra você, falar pra você, Paulinho, e aquela briga, não sei o quê, você inverte em cima do cara. Você diz, olha, eu tô muito feliz, indiferente da pergunta que ele faça. Você cai a desse, outro lado. Eu digo, eu tô muito feliz que o Luan Santana gravou minha música. Aí você vai quebrar o cara. Ele vai mudar o assunto. Porque você tá falando... Aí, beleza. Aí teve esse coisa da Record, que ele participou lá do Geraldo. Quando ele foi, ele me ligou. Ah, vou fazer assim. Eu disse, Paulinho, não vá, cara, isso aí é entrar pela porta dos fundos. Como é que você vai entrar numa televisão falando que você é drogado? O Devinho Novaes foi bom aquilo? Foi bom porque ele, né, deu uma consolidada na carreira, foi legal. Eu acho, na minha opinião, ali é entrar pela porta do segundo. E na época que Paulinho foi, ele foi falar a história dele? Foi, então. Mas foi falar que ele andava drogado, que ele ficou lá na Cracolândia, que não sei o quê. Eu falei pra ele, não vá, não, cara. Paulinho era estourado. Paulinho andava de pau em qualquer banda no Piauí, cara. Você acha que naquela época também, já que era pra ser apresentada em programas de televisão, algumas histórias seriam, tipo, que inventadas, era tudo verídica, era tudo verdade? Não, era tudo inventado. Televisão é tudo inventado, cara. Aquelas histórias de Paulinho e Paixão ali, a maioria foi inventado. Tudo inventado. Televisão é tudo inventado. O Billy X esteve aqui e falou, não falou que é pago os programas, que ele falou, não, não tá certinho. Você quer ir lá pra aquele tal do banquinho, é de 15 a 20 mil reais. Todo mundo sabe disso. Quem é do mês sabe que é isso. Televisão é tudo inventado. Então naquela época ali de Paulinho, que os caras falaram que... Tirando a Rede Globo, que você vai num programa de coisa assim, é demais, meu amigo. É tudo pago ou inventado. Não, naquela época ali de Paulinho e Paixão, que ele foi lá pro Rodrigo, pro Rodrigo Fala, não, pro Geraldo. Pro Geraldo. Falou a história que ele tava na rua e tal, foi inventado na época ali. Não, ele realmente teve um tempo que ele ficou meio ruim. Mas naquela época ali... Não, Paulinho tava estourado, pô. O show de Paulinho e Paixão no Piauí, no Maranhão, era coisa de louco, rapaz. Quem mora lá, quem frequentou os shows lá, sabe o que era Paulinho e Paixão. Dano de pau. Aí começou... Você vê, Simone Simara gravou o cara, Luan Santana, Calypso. Só que ele era meio avoado nas coisas. Bando do Brasil. É, Bando do Brasil. Ele era meio avoado nas coisas. Aí, a última... Cinco meses antes dele falecer, ele esteve aqui. Aí eu fui lá no hotel, lá e me chamam lá, a gente conversou. Ele queria reorganizar esse negócio das músicas dele, de plataforma. E queria montar o escritório que o cara aqui tá patrocinando ele tudo. Aí começamos a conversar lá. Aí, sabe o que eu fiz, cara? Comecei a brigar com ele, de novo. Fiquei lá o Paulinho com aquela barrigona desse tamanho, todo não sei o que, fumando. Aí eu falei... Eu falei esse negócio do Batista Lima pra ele. Eu falei, Paulinho, cuide de você, rapaz. Tu é um... Olhe pra você, rapaz. Vai perder essa barriga. Eu falei pra ele, quando tu chegar lá em Teresina agora, procure uma nutricionista e um personal trainer. Vai cuidar, pô. Tu é um astro, pô. Tu tem que se cuidar, cara. As pessoas... E hoje, hoje, Emerson, você vende a voz e a imagem. Você não vende só a voz. Exatamente. Antigamente, você ouvia só no rádio. Você ficava imaginando como é que é aquele artista. Aí, de vez em quando, você dava a sorte de ver na televisão ou um show que tinha na região. Você via, mas você via de longe. Hoje, não. Tá tudo na tua mão. Exatamente. Eu ia até mandar um salve pra Adial Paixão, que é o irmão de Paulinho Paixão, que ele seguiu também a... Ele canta também. E eu falei pra ele exatamente uma coisa assim, ó. Cantor feio não faz sucesso na TV. Faz? É, TV é foda. E diga aí um cantor feio na televisão hoje. Não vai, não. Se for, só vai uma vez. Entendeu? Só vai o quê? Porque pra televisão é imagem, pô. Se a imagem for ruim, a televisão não vai pegar. Você pode estourar. Você pode virar o que você quiser. É. Mas é por isso que hoje em dia também a internet tomou conta, mas por causa disso também, velho. Que a internet não dita essas regras, não. Acredito muito nisso. Hoje, pra você estourar também, você não precisa ir num programa de televisão. Não. Televisão hoje é secundária. Você vai lá, você vai lá hoje só se quiser, mesmo. Antigamente, você tinha... Pô, fulano e tal vai na TV. Você criava aquela expectativa. Hoje em dia, o neguinho pode morar lá dentro. Hoje em dia, você já falava uns quem não vai onde? No podcast. Pode... Ah, bem melhor. Você tem mais conteúdo. Você tem mais espontaneidade. É. Entendeu? Se você for um cantor histórico, muitas das vezes, melhor você ir lá num podcast de pá da vida, num podcast desse grande, do que você chegar num programa de televisão. O conteúdo vai ficar ali pra sempre. Porque, por exemplo, você estourou uma música. Nem estourou. Você vai no programa de televisão fazer o quê? Se ninguém te conhece. Em televisão, aquele tal negócio, você tem que ir se você tem que ter uma bala na agulha. Porque senão, você vai aparecer lá, não vai acontecer nada. Quanto já aconteceu? Passa cinco minutos lá e tchau. 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 Mas é interessante, infelizmente, aconteceu aquela fatalidade com o Paulinho Paixão, né, velho? Foi. Demais. Esse negócio de conteúdo, quer ver o cara que quando foi, arrebentou? Frank Aguiar. Por que quando foi que Aguiar foi pra televisão, ele estourou? Porque ele tinha o conteúdo, cara. E naquela época também não tinha internet. Tem isso. Se tivesse, ele tinha estourado mais. E também poderia ser passado. Também poderia ser momentâneo também. Deixa eu contar uma história aqui do Frank. Uma história não. Tu sabe por que cãozinho dos teclados. Sei não, ele pode falar. Porque o Frank, toda história fala cãozinho dos teclados é que ele falava au, errava. Não tem nada a ver isso aí. Tu sabia? Sabia não. Já vi até o Mano Velto. Acho que eu vi o Mano Velto outro dia falando. Se você pegar, eu vou te mandar o CD volume 2 ao vivo. Acho que é um show de forró ao vivo volume 2 do Frank Aguiar, tu vai ver. Cãozinho, que é que tem na letra G lá. Cãozinho foi o Mano Velto que colocou. Porque existia o anjinho. Anjinho dos teclados. Ah, entendi. Aí pra fazer o oposto, botou o cãozinho. Cãozinho dos teclados. Interessante. Anjinho. Entendeu? Anjinho fez o sucesso da pústria. Ele tinha o grito e tal, mas o nome cãozinho vem daí. Por isso que eu vou te mandar pra tu ver depois. Você pode colocar. Pega lá o G, tem um rabinho do... Do seu. Interessante. Entendeu? Mas eu acho que, não sei se ele já contou essa história, mas é isso. Se não, o Mano Velto mesmo confirma. Foi ele que criou isso aí. Tem um anjinho, que o anjinho era o estourado aqui. Era ele e Zezinho Barros aqui. Negócio de fita. Aqui no Santa Mara. O Braz. Só dava esses caras. Eu sei como é que é. Anjinho e musical. Signos. Ah, rapaz. Falando em internet, é um negócio complicado. Internet, o sucesso de internet hoje passa muito rápido. O realtor percebeu. Digamos que um ano atrás, Menonico estava estourado aí com três, quatro músicas, né, velho? Tu sabe que Menonico também foi... Não estou dizendo que... Não foi, não. É que nem tem gente que faz alguma coisa pelo cara, ele estoura e diz, foi eu que estourei. Entendeu? Não tem nada a ver. O Menonico, o pessoal me falou quando hackearam aquele Instagram dele. O Instagram dele, que veio a pintada. Aí o cara mandou lá pra mim, aí eu, pô, legal. Não, vamos fazer. Aí eu fiz. Fiz um vídeo e fiz uma matéria. Ele é do... Olha, um influenciazinho. Eu lembro, eu lembro da matéria de vocês. Eu ainda peguei até algumas coisas pra me fazer um vídeo na época. Então, foi eu que fiz. Ele tinha 70 mil. Acho que estava com 70 mil. Aí eu falei com aqueles dois influencers lá. Menor... Erickson. Menor Erickson e Menor... E Júnior, tinha Júnior, não. Eu esqueci o nome dos meninos lá. E o cara que cuidava dele lá. Aí solta uma matéria, meu, no site, foi lá pra cima, os acessos. O vídeo também acompanhou. E aí... E ele também começou a subir o Instagram. Cresceu, cresceu. Aí ele pegou um trecho daquele vídeo que eu fiz e colocou no Instagram dele. Ele agradeceu, Menor Nico, deixou o recadinho lá. Ah, beleza. Passou um mês, cara. A gente tentou falar com o empresário dele lá, o cara que cuidava. O cara não atendia mais a gente não, velho. Caramba, sério mesmo, velho? Foi. Um mês, ele não atendia e apagou o vídeo que ele tinha colocado o meu lá no Instagram do Menor Nico, tirou, não sei o que. Eu disse, eu não atendia, não. Não atendia. Porque foi, acho que eu fiz outra matéria dele que ele fez participação com outro cantor lá e eu fiz uma matéria lá e soltei e eu ia mandar pra ele e tal. O cara nunca mais não atendeu a gente. A gente segue, velho. Não tem problema não. Véi, eu vou te falar, o cara que trabalha com mídia é foda, velho. Trabalhar com esses... Conhecer a galera da mídia é complicado, né? Não, tem artista que é muito gente boa, cara. Qual foi o melhor artista que você já teve a honra de trabalhar, velho? De... Caralho... O pessoal do Mastruz, aqueles quarteto do quarteto lá, são tudo gente boa, todos eles. O Frank Aguiar é um cara sensacional, você precisou de coisas... Não tem tempo ruim. Ah, do sertanejo é. Você tem o Zezé de Camargo, é muito gente boa. Esse que o Lucas fez agora muito, o Gustavo Mioto, né? O cara... A maioria... Do sertanejo, né? Não, do sertanejo são os caras gente boa. Eu mesmo, eu fui entrevistar uma vez o... Como é que é? O Eduardo Costa. Eduardo Costa lá, não sei quem, né? E... Quando é coisa muito assim, você só pode perguntar uma pergunta só, que tem que ser rápido. Ah, beleza. Aí só que ele tinha acabado de terminar um namoro lá com uma menina, aquele... Tava todo o pessoal da televisão, não sei o quê, aí todo mundo só pergunta do... Minha namorada, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu cheguei pra ele, ah, Eduardo, eu queria saber como é que chegou pra você aquela música Os Dez Mandamentos do Amor. Porra, aí ele ficou assim, cara, ele pegou em meio abração e começou a contar a história. Aí ficou todo mundo olhando assim. A galera só querendo pegar o hype da... É, entendeu? Então tem artista que, meu, é importante, você vai entrevistar um artista, pô, pega o conteúdo dele e vai pra cima disso aí. Pegar algo da profissional, né? Aí o cara gostou, o cara, pô, agradeceu, obrigado, não sei o quê. O cara, hoje, a gente vai muito coletivo aí, sabe? Coletivo de imprensa, inclusive hoje tem da Simone Simaria, lançamento, daqui a pouco. Aí, o que que acontece? Ela tá lançando uma música lá, um vi, agora é um single, né? Single, clipe. Aí todo mundo aqui, aí o pessoal vai perguntar assim, é, eu queria saber qual o seu projeto pro ano que vem. Hoje eu duvido que a pergunta que você vai receber lá vai perguntar, eu gostaria de saber por que que vocês discutiram lá no Ratinho. Vamos perguntar isso aí, entendeu? Elas me estão lançando, meu, vai, pergunta em cima daquilo, cara. No caso, nós pegamos pra esse lado. A gente segue esse trecho aí. A lá do Fofoca, é pra lá. Mas assim, um cantor, um cantor dentro do forró, assim, que muita gente fala mal, pô, esse cara não é humilde, é desumilde pra caramba, tal, é arrogante, que vocês pensam totalmente diferente, agiram diferente com vocês, assim, você tem algum nome assim, mente? que tem uma fama de... Cara, todo mundo fala que Daniel, o Daniel Dial é mais... Como é que o meu primo fala? É mascarado, entendeu? Eu acho que ele é um cara mais na dele, assim, eu não acho que ele é muito mascarado, não, mas ele é um cara meio que... Ele bota barreira, assim, sabe? Mas eu acho que talvez o Daniel Dial seja o cara que mais passa a impressão que... É negativo, mas é um cara positivo, Mas é gente boa demais, positiva, faz tempo que eu entrevistei Dial, até ainda preciso falar com ele. Agora, assim, gente que o Neguinho sempre falou mal, eu acho que mais era esse mesmo, o Robério, o Rony do Arribaçaia, Rony Brasil, o pessoal falava muito dele assim, agora, cara, bom demais, hein? Esse Rony Brasil, velho. O banda da bexiga, essa Arribaçaia. Demais, eu gosto muito, gosto muito do forró dele, cara, sensacional, eu acho que era pra ser o maior nome da Bahia, Arribaçaia. É. Eu não sei em que se perdeu aquela galera, porque eu acho o forró dele sensacional. Interessante isso. Mas, outra coisa que eu ia te perguntar, o que é que tu acha dessa nova juventude aí do Piseiro, velho, da pisadinha? Rapaz, eu acho bom demais, eu acho, eu não vi, cara, eu não vi o show dos Piseiro ainda, cara, tu acredita? Era, mas eu quero ver o Vitor Fernando, eu acho ele sensacional. É o Vitor Fernando, eu acho ele sensacional. O João, não dá nem pra falar do cara, o cara, mas você sabe o que aconteceu com o João, cara? É que eu acho que o João veio com um negócio diferente, a música dele é boa, é romântica, não fala tranqueira. É exatamente. É igual o forró romântico, não sei o que, mas sempre tem uma música emplacando aí. Tu acha que o forró romântico volta assim o que era antes? Não. Não volta não? Não, volta não. Porque o público é outro, a juventude é outra. Eu também penso a mesma coisa que tu. A juventude de hoje gosta de barulho. Eu acho que a tendência que passou não volta mais não, só quem vai curtir é o Sadosista, que é nós um pouquinho mais velho, mas a juventude gosta de barulho. Então essa galera que calcinha preta, magnífica, limão com mel, não volta ao sucesso mais não, você acha? Não, acho que não. Voltar aquele topo que era antes, não, vai continuar e numa linha bem legal, shows bons. Se mantendo ali, mas voltar a febre que era... Mas voltar num pico daquele, acho difícil. Pode acontecer, porque música é uma aposta, sempre. Mas por um bom tempo aí... É que hoje a juventude, que manda hoje, querendo ou não, que a gente goste ou não, é a juventude. E a juventude só quer ouvir música putaria, velho. Bagaceira. Se você vai lançar um projeto romântico, ninguém vai querer ouvir. O ruim é esse, velho, que você vê que os caras não pararam de lançar. Romântico é sertanejo, demais pode esquecer. Não tem igual, cara. Outra coisa que o pessoal às vezes fala, pô, o piseiro tá invadindo, tá não sei o quê, bate no sertanejo. Cara, não chega nem os calcanhar, velho. Mas eu acredito que em 2020 chegou, velho. Tu sabe que não chegou, sabe por quê? O sertanejo é muito profissional, cara. Você ir num show sertanejo, os eventos sertanejos, é diferente. O público é diferente. As casas são diferentes. Eles são profissionais em tudo, cara. Não tô dizendo, o piseiro, foi bom, bateu lá em cima, legal. Assim, execução, mas a nível de você ir num show, num show, você foi no Espaço das Américas? Eu não fui no Espaço das Américas, não. Eu tive um convite agora na gravação do DVD de Henrique Vitor Hugo, acho que a gravação do DVD, mas... Entendeu? As casas são diferentes, o pô, é tudo diferente, cara. Eles são muito profissionais em tudo. Você vai num show, você sabe que você vai ouvir aquele som certinho, não sei o quê e tal. Nisso, eles não tem nem como chegar perto. De, de, de sertanejo, não tem como, cara. E, falando nesse negócio de subir e tal, você lembra da Stephanie Absoluta? Eu lembro, eu ia falar. Não, tem gente que quando faz excesso, acho que não vai acabar nunca, né? Tá lá em cima, vai ser aquele... Quem lembra de Stephanie? Essa mulher menina foi... Estouradaço. Tu sabe o que aconteceu com ela? Duas vezes. Ó, dois casos aqui, que eu vou contar. Uma, ela é do Piauí, acho que é de Valença do Piauí, uma coisa assim, em Iuma. Acho que é Iuma ou é Valença, uma coisa assim. Lá no Piauí, ela ia fazer show numa cidade, ela chegava no hotel, ela pedia água mineral pra tomar banho. Diz aí, cara, tem cidade que a gente chega que, você sabe a estrutura como é, é pouca e tal, mas recebe muito bem, gente, faz o possível. Pedia água mineral, cara, pra tomar banho. É. O Franci tava gravando um CD e ia gravar a música dela. Aí, eu liguei pra mãe dela, pra pedir autorização da música. Sabe o que a mãe dela disse? Aí, acho que a gente falou na época, quando tava, a gente precisa, a gente pagou aqui pra editora, vamos supor, hoje, nós pagamos mil reais aqui só pra vir a liberação. Os outros direitos você recebe depois. E, eu não sei se, se o seu valor é isso, tal, aí ela disse, tô falando porque foi ela quem falou pra mim e falou pro Franci Lopes. Eu vou dar mil reais pra você não me ligar mais. Claro. Não pedindo nada. Ó a soberba que era desse povo. É, dono. Entendeu? Então, o artista tem que ter o cuidado com a... E a galera dos camarim aí, tem muito cantor que exige muita coisa em camarim, velho? Cara, tem banda, tem banda que tá no, quando tá no auge aí... Qual foram as piores coisas que tu já viu pra pedir assim, velho, de histórias? Cara, uma vez eu peguei um pedido de camarim da Forró Saborear, cara, eu fiquei abestalhado. Pediram o que mais ou menos aí? É de tudo, cara, é tudo que é possível. Mas eu achei... Eu achei... Corra pra aquilo. Dois exemplos assim que pediram na época. É, os caras sempre pedem, né, whisky, energético, água, fruta da época, vinha aquela lista, não sei o que, toalha, espelho de dois metros, não sei o que. A primeira vez que eu vi, cara, eu disse, caramba, eu vi lá no Expresso Brasil, né, o cara tá com a gente assim, aí não sei o que, aí ele passou e disse, o que que é isso aí? Deixa eu ver aí, aí eu olhei assim, olha, naquela época, se fosse hoje, você com o celular tirava fora a tia. Isso é, mas isso é natural das bandas, acontece geral, as bandas não tem extrapolação não, é mais ou menos padrão. Eu sei como é. A maioria, mais ou menos esse padrão mesmo, pede isso, bota lá aí, comida, frango, é normal, o artista tem que ir, precisa, principalmente, antigamente fazia dois trechões na noite, era bagaceira, não tem, não tem nada de, mas é isso, mas é isso, interessante, essas coisas que você está falando, dos batidores da galera. De batidor, eu vou te contar mais um também, do Genival Lacerda, do Genival Lacerda, forró. Grande, seu vavá, seu Genival Lacerda, lá no programa da Galega, Oxento Brasil, o nome do programa, estava gravando lá, estava todos os artistas, todos assim, sofazando, aí tinha uma banda, foi em 2000, na época desse forró, universitário, falamã, aí surgiu um bocado de bandinha, de coisa, essas bandinhas assim, de Itaúna, forró de Itaúna, não sei o que, aí tinha uma banda lá, sentadinha assim, aí o Genival chegou assim, eu te digo que eu estava do lado, os caras, ele chegou assim, você é a banda tal, os caras, vocês gravaram uma música minha, não, vocês gravaram aquela música, aí ele começou a cantar, os caras, aí ele disse, aquela música é minha, viu, seus ladrão, desse jeito, na frente dos caras, assim, porque, antigamente, os caras gravavam música, aí botava lá, DR, compositor, DR, direitos reservados, não botava o nome do compositor, isso acontecia também, porque as gravadoras, para burlar, para passar, faz isso no YouTube hoje, bota um vídeo do Zezé, no teu YouTube, e bota DR lá, nos caras da strike na hora, né, não, já o próprio YouTube já avisou, essa música aqui não é sua, filho, exatamente, já é tudo automático, né, então, aí acontecia isso, aí ele, na frente dos caras, falou, te juro, falou desse jeito, caramba, a música é minha, viu, seu ladrão, eu baixei a cabeça assim, cara, eu digo, eita, gente, vai lá, você tá danado, foi, então, bastidores, bastidores tem uns quebra-pau, tem coisa boa, tem não sei o que, a galera sempre fala que joia, que a galera de joia, mas também é meio que complicado, né, esse dia eu tava até vendo o cara, acho que foi no Guarapirão, o cara fez um vídeo reclamando, que não quiseram atender, o cara fez lá no camarim, não sei o que, da joia ou da galerinha? É, a galera por trás dela, velho, ela tem uma equipe muito grande também agora, é que muitas das vezes acontecem essas coisas, nem parte do artista, velho, a parte da galera, assessor, a galera tá por trás, começa a falar um monte de coisa, é, alguns eles limitam, por exemplo, o Amado Batista, ele diz, vou atender, não tô dizendo que ele faz isso, mas eu já vi que ele fez, vou atender 10 pessoas, aí tem 150 na fila, ele atende as 10, mas por que ele atende as 10? Porque ele, ele tem o compromisso dele, ele só quer atender aquelas, a galera elogia muito, aí as outras, o que que acontece? Porque você tá na fila, você não sabe, entendeu? Aí, a galera não atende, aí você tá xingando, eu não quis me atender, eu não quis me atender, eu não quis me atender, a galera elogia muito o Júlio Viano nessa questão, Júlio Viano, cara, será que ele convida a gente pra comer um peixe lá? Na fazenda dele? Leva a gente lá também, levou os caras lá, levou o Arlindo Orlando, levou o Carlos CPP, leva nós aqui, o Júlio Viano, não é assim não, é, Júlio Viano é um cara assim, o Francis Lopes fazia muito, ó, tinha vez que a gente da equipe do Francis, ficava todo mundo dentro do ônibus, e ficava ele no camarim, ele e o segurança só, e aquela filha, ele atendia todo mundo, outro cara que faz isso, por mais que algumas pessoas não acreditem, é o Zezé de Camargo, entendeu, ele acabuchou, se ele não tiver que sair, fazer uma dobradinha, ele fica e atende todo mundo, isso é interessante, e ainda pergunta, tem gente na fila aí? Atender, atende todo mundo, entendeu, tem artista que não atende, tem artista que não sei o que acontece, os caras sobem pra cabeça, tem artista que é meio mala mesmo, sai doido, o que que acontece, cara, com esses caras, que faz tudo pra querer ser sucesso, e quando chega lá, é que a fama é um negócio combulente, né, velho, quando pega na cabeça, cê fica meio, e, já que tão falando, decidi não reconhecer, deixa eu falar de um cara aqui, Charles da Rocinha, lembra dele? Eu lembro, ele já é evangélico, né? A sala, isso é estourado esse cara, né? Eu escrevia no jornal, acho que era o do Ed Lopes aqui, não sei se é do Ed Lopes, é o jornal do forró, não, era o outro, acho que é o circuito do forró, o Ed Lopes, a empresária dele era dona, era dona da associação lá, de músicos lá, a Atida, que chamava, aí uma vez eu fui lá, levar uns, uns contratos que, as edições de música lá, do Francis Lopes, era tudo eu que fazia, Dos compositores, eu que fazia, e levava lá, porque a gente levava, eles carimbavam a via, fica com nós, dá um outro pro compositor, e a associação fica com nós. Aí eu levei o jornalzinho, tinha feito a matéria do Charles, todo achando que ia ganhar um puto elogio, aí cheguei lá pra ela, disse, ah, tal, eu escrevo aqui também, fiz uma matéria do Charles aqui, ela olhou assim pra mim, disse, não, não tenho tempo pra ver essas coisas, não, bem assim, aí beleza. Aí foi um show dele, lá no, show dele, lá no, Via Brasil, Via Brasil, Santo André, acho que era Viva Brasil, o Charles da Rocinha, pô, ele era bonitão, malhadão, aí tirava a roupa, aí ele botava o microfone dentro das calças e ficava ensinando, sabe, aí a gente tava lá, uns caras, teve um cara que ficou puto da vida, porque as pessoas gostavam dele, ele achava bonito, as músicas boas, mas nem sempre o show é aquela galerinha que fica ali na frente, as mulherzinhas, às vezes você vai, você leva a sua esposa, você gosta do cara, a sua esposa também, sua namorada, daí você vai ver o show, aí chega lá, no popular hoje, aquela preza é pada, aí o cara ficou puto, aí eu, tinha, tinha a colunista Vea Fuxiqueira, que é o que mentiu o caceto nos caras, aí eu botei na Vea Fuxiqueira isso, né, que o Charles da Rocinha fica ensinando, cantou sem camisa, malandro, essa mulher, a empresária aqui, disse que não tinha tempo pra ver, mas ela, virou o cão, ligou pro Francis Lopes, acho que essa matéria eu botei só no online, nossa, tive que tirar, mas aí ele me ligou, o Charles, aí eu, ele pode dizer que não lembra disso, que é mentira minha, não sei o que, mas eu não vou esquecer, e eu não esqueço mais porque foi no dia da gravação do DVD do Francis Lopes no Olimpia, a gente tava na bagulha, ele me ligou, aí eu falei pra ele, cara, tu não é artista não, cara, tu não sabe crítica não, eu não te xinguei, eu só disse que você, coloca o microfone dentro das calças, tira a camisa, fica com a coisa, as pessoas que vão lá, nem todo mundo quer ver isso, nem todo mundo, realmente, mas você tem que tirar essa porra, desculpa aí, você tem que tirar isso daí, porque eu tô fechando um contrato com a gravadora, não sei o que, os caras veem essa porra, aí eu falei, ué, mas a tua, a tua, tua empresária falou que não tem tempo pra ver essas coisas, não quer saber não, você tira isso daí, tá tudo certo, aí eu apaguei a matéria dele lá, e assim foi, cara, caramba, é tanta história demais, essa galerinha aí também não é fácil não, viu, mas é isso, você é doido, quer acrescentar alguma coisa aí na entrevista? cara, rapaz, eu nem falei da deseja de menina, rapaz, ela vai estar na minha cidade agora lá em junho, vou ver a galera lá, tem uma galera que sempre foi recíproco que a gente faz, reconhece, hoje muitos agradecem, igual deve agradecer você, agradecer tantos outros de conteúdo, olha, vou falar uma coisa pra vocês artistas, reconheçam, se o cara publicou uma coisa legal, tua bacana, reposte, marque o cara, se não quiser fazer isso, manda uma mensagem, porra, agradece lá, que alguém vai ver aquilo lá, nem que seja, outro dia eu entrei num podcast lá, ao vivo, tinha uma pessoa assistindo, eu, mas os caras estavam fazendo, eles não desistiram, amanhã, esse podcast pode estar um milhão assistindo, e eu, como conheci o entrevistado, depois mandei a mensagem pra ele, entendeu, então um, pode ser pouco hoje, mas amanhã esse um vai dobrar, entendeu, o pequeno de hoje é o grande amanhã, o que eu quero falar da desejo é aquela galera, de gente boa, o release da desejo há muitos anos, que tinha lá no site dele, foi eu que escrevi, que foi uma matéria, caramba, que eu botei, inclusive, banda peba, tu sabe o que é peba lá pra nós ou não? Peba pra nós, lá onde eu moro é tatu, não, sem ser o tatu, com o diálogo, peba é ruim, ruim, então eu vou dar assim, a banda peba era a matéria, a banda peba, aí eu já começava, não quero dizer que é peba de coisa ruim e tal, peba porque é de Pernambuco e Bahia, que é lá de Petrolina e Juazeiro, aí eu lembro que até hoje tinha essa coisa aí da desejo, sempre foram gente boa falando com a gente e já pegando esse gancho da desejo, falando de Paulinho Paixão, que eu fiz a matéria da música do Paulinho, ao pegar esse avião, eu esqueci o nome da música, Eu Amo Você, quem gravou essa música, Paulinho, François Lopes, Janinho de Ginaldo, Aviões, eu fui em 2016, lá na Bahia, cara, tu abri a geladeira, tocava essa música com o Leno, cara, aí eu fazia uma matéria, ela disse, ah, vou entrar em contato com esses caras, Caio Costa, aí liguei pro Caio, liguei pro assessor da Solange Almeida, liguei pro, só pra, 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 falar da música, como é que chegou, do Paulinho, cara, ninguém, falei com o Leno, o Leno, só grava um videozinho aí, dizendo, meu, nenhum, só um que mandou, Francis Lopes, você é doido, não, não, Caio Costa, não, não, vou te mandar sim, Solange Almeida, o assessor, não, Claudio, vou ver com ela, acho que ela vai gravar sim, beleza, pô, o artista não tem tempo, às vezes, pra fazer uma coisa pra tu, fica botando dancinha o tempo todo nos históricos, meu, cuidem da carreira de vocês, uma pessoa que solicita, que faz conteúdo, não sei o que, ajude, porque essas pessoas só vão te ajudar, cara, só tem a agregar, só tem a agregar, você é doido, é isso, Emerson Weasley, mas é isso aí, eu te agradeço, por você ter aceitado o nosso convite, falando esse monte de bastidores, preparando lá, a caixinha do correio, lá pra sozinha, o negócio de chora, eu agradeço, quero parabenizar você, demais, cara, eu sou um dos, não sei quando eu comecei a ver, mas eu vi, como eu te falei, achava que tu era, de lá, morava lá, no, no, mas pior que eu sou lá do sul, lá pro lado de Ilhéus, aquele lado de lá, aí, segui, acho bacana, parabéns demais, pelo, pelo teu conteúdo, pelo teu trabalho, e, aí, depois, você traz o, o chefe, pronto, aí ele vai contar, outras histórias, a minha é mais voltada, por favor, agora não, que eu tô em todas também, mas, mas eu, não vou muito show, vou alguns, ele que, tá mais em todas, e nós, estamos por aí, é isso aí, e fala da nossa, segue a gente, tô na media.com.br, acha a gente fácil lá, arroba toda a mídia, o meu, arroba Claudelopes 70, e, acho que vão me xingar pra caramba, pode preparar os Heinei, mas, quem eu não falei, e quem quiser entrar em contato comigo, vai, coisa assim, quem quiser ter uma, uma matéria, uma coisa, você artista, às vezes, ó, você não, quer divulgar o seu material, ou a matéria, entra em contato com a gente, vai lá, tô na mídia, tem e-mail, tem celular, tem, tem zap, tem tudo lá, acha a gente, entra em contato com, o que nós vamos fazer legal, e a galera de eventos do Nordeste, ó, leva a gente, leva, leva a repórter, leva quem, quem produz conteúdo, que agrega, tanto quanto, esses, mega influência, que não influencia, e, às vezes, influencia, e vai por aí. É isso aí, tamo junto, rapaziada.